Olá, bem-vindos a mais uma sessão do curso online de introdução ao SOLIDWORKS pela Sequerio. Hoje, na quarta sessão, vamos falar sobre padrões de operações. E, basicamente, vamos passar por todos os tipos de padrões de operações que existem no SOLIDWORKS, incluindo, depois no final, falar aqui um bocadinho sobre a opção de Geometry Pattern ao padrão de geometria e a forma como ela influencia o resultado final da operação. Passando, então, aqui para o SOLIDWORKS, vou começar por abrir aqui um ficheiro e falar sobre padrão linear. Muito bem. As operações de padrão estão localizadas no Command Manager, em Features, e temos disponível aqui por baixo do Linear Pattern, carregando na seta, temos disponíveis todos os padrões de operação que existem no SOLIDWORKS, ou, então, também podemos aceder aos mesmos através do menu Insert, Pattern Mirror e temos, então, aqui todos os padrões. Começando pelo padrão linear. Ao iniciar o padrão linear, é-nos apresentada uma caixa de ALT, aqui no lado esquerdo, onde podemos, prontamente, escolher a direcção 1 ou a direcção 2 do padrão. A direcção do padrão pode ser dada através de uma aresta, por exemplo, pode ser dada através de um sketch, com uma linha, com uma determinada orientação, para que as cópias sejam propagadas ao longo dessa direcção e sentido dessa linha. podemos, ainda, escolher, por exemplo, faces da geometria, em que o sentido de propagação das cópias vai ser perpendicular a essa superfície. Neste caso, aqui, não podemos utilizar esta face porque ela tem uma pequena inclinação, então, vamos usar esta aresta que aqui está, do lado esquerdo, para dar propagação ao longo de Z. Uma vez selecionadas as direcções da propagação, podemos, então, selecionar a operação que queremos replicar. Essa operação pode ser selecionada através da área gráfica, clicando nas entidades geométricas dessa operação, neste caso, o Catextrude e dois boleados, ou, então, pode ser feito através da árvore de operações. Clicando aqui na árvore de operações aparece o acesso à mesma e carregando na operação diretamente na árvore de operações. Uma vez selecionadas as operações que queremos fazer a cópia, só temos, então, que dar os parâmetros de distância das cópias. Nós, neste caso, no sentido X, ou no sentido desta aresta que aqui está, vamos ter cópias espaçadas por 50.8 milímetros e o software, neste momento, não está a dar a pré-visualização. Porquê? Por causa que temos ativado a opção de full preview. Ora, a opção de full preview o que faz é calcular o resultado final. E, quando esse cálculo, quando essa produção não aparece, significa que a operação não vai conseguir ser realizada. Mas, se ativarmos o partial preview, podemos ver que as 10 cópias ficariam localizadas, algumas delas, fora da junteria. E porquê é que a operação final não consegue calcular? Simplesmente porque uma das operações que estamos a copiar é um catextrude, ou seja, é uma furação, e a cópia não é meramente uma cópia geométrica, ou seja, o SOLIDWORKS calcula o resultado final, calcula a operação, nas cópias também. E, neste caso, o catextrude, como não consegue encontrar a junteria para furar, o SOLIDWORKS não consegue calcular a operação. Por isso, vou reduzir o número de cópias para 5, fazer o full preview e podemos ver, então, que o full preview, normalmente, está a mostrar a operação final. Relativamente à direção 2, nós vamos criar cópias espaçadas por 31.75mm e vamos criar 6 cópias. Neste caso, as cópias estão a ser propagadas no sentido da aresta para cima, ou seja, temos aqui o sentido da aresta. Se, por acaso, quiséssemos inverter o sentido da cópia, poderíamos usar aqui esta seta de reverse direction. E, neste caso, o full preview não mostra, mas vou desligar para ver o resultado final. Ou seja, poderíamos inverter o sentido da cópia segundo a aresta selecionada ou colocar um sentido certo. O sentido pode ser invertido nesta opção que aqui está, ou então pode ser invertido nesta seta que aparece na área gráfica, junto à entidade selecionada para dar a direção, clicando, simplesmente, em cima dela. Neste caso, nós queremos 6 cópias. Peço desculpa. 6 cópias segundo esta direção em sentido. E aceitamos. E, muito rapidamente, temos, então, o padrão criado a preencher toda a chapa. Se quiséssemos, por exemplo, eliminar algumas das cópias, como, por exemplo, estas 6 instâncias que estão aqui no centro da chapa, editando o padrão, ou até mesmo durante a criação do padrão, temos a opção de Instances to Skip, onde, clicando nestes pontos no centro da cópia, podemos, pura e simplesmente, eliminar ou informar que não queremos que ela seja realizada e, desta forma, temos o padrão criado com algumas das cópias eliminadas ou ignoradas. O padrão linear tem também uma opção que é o Up to Reference. E vou pegar aqui neste ficheiro um bocadinho mais simples para demonstrar exatamente isso mesmo. Ora, o intuito é preencher todo o comprimento desta chapa com esta operação de furação que aqui está. Então, ativando o padrão linear, a direção das cópias vão ser segundo esta que aqui está. e as operações que vamos copiar é exatamente o que é o Texture 1, Filet 1 e Filet 2. E temos duas opções aqui. Mais uma vez, se fizeram os 50.8, podemos pôr até, neste caso, 9 cópias. E tínhamos que acertar aqui, ou procurar, por exemplo, se quisermos 10 cópias, tínhamos que procurar aqui uma cota que nos desse realmente uma distância igual entre elas e que permitisse manter aqui os 10 mililitros que temos também nesta lateral. Com a desvantagem de que, se aumentássemos o comprimento da peça principal, manteríamos sempre ali as 10 cópias. No caso do padrão linear com a opção de Up to Reference, nós podemos dizer que queremos fazer um padrão segundo esta aresta até, por exemplo, esta face daqui, segundo o centroide da principal e podemos escolher que queremos distâncias, neste caso, 48 milímetros. E, se acertarmos, o que sucede é que, quando formos aumentando o comprimento da peça, podemos ver que vão sendo acrescentadas mais cópias. Mas, podem reparar que a cópia está a ser acrescentada segundo o centro da operação inicial. Ou seja, a partir do momento em que o soldador, que se consegue colocar o centro daquele retângulo na cópia, ele acrescenta essa cópia. Não é bem este comportamento que é pretendido. O comportamento que é pretendido é que seja, por exemplo, esta zona da operação a limitar o posicionamento das cópias novas. Então, editando o padrão, podemos dizer que queremos selecionar uma referência da cópia que vai comandar o posicionamento das novas cópias e, neste caso, será esta aresta daqui. Elas continuam igualmente espaçadas a 48 milímetros, mas o software só vai colocar a cópia quando garantir que aquele ponto, agora escolhido, consegue ser inserido na cópia. Desta forma, não temos furações criadas a metade, digamos assim, ou incompletas. Mas temos aqui para ter cuidado de que em algum ponto poderá surgir uma cópia cuja distância àquela referência está inferior aos tais 10 milímetros da original. Então, mais uma vez editando o padrão, posso definir que queremos um offset de 10 milímetros à entidade selecionada como referência. E desta forma, aumentando, mais uma vez aqui, o tamanho da chapa principal, podemos ver que o software só acrescenta, o SOLIDWORKS só acrescenta a cópia quando garante uma distância de 10 milímetros entre este ponto e a referência selecionada. Agora, com esta opção de distância, nós conseguimos que o SOLIDWORKS vá acrescentando mais instâncias à medida que formos aumentando as dimensões principais, mas também podemos ter outra abordagem que é definir o número total de instâncias independentemente do comprimento da chapa inicial. Então, mais uma vez, editando o padrão linear, em vez de escolher distância, set spacing, vamos escolher a opção de número de instâncias. E desta forma, o que vai acontecer é que quando aumentarmos o comprimento da chapa, SOLIDWORKS vai manter exatamente o mesmo número de cópias, igualmente espaçadas entre si, em que a última cópia vai ficar sempre a 10 milímetros da referência selecionada. Continuando para os padrões circulares. Os padrões circulares funcionam muito semelhante ao padrão linear, mas, neste caso, a referência que temos que selecionar para fazer o padrão tem que ser um eixo. O eixo pode ser selecionado de várias formas. Podemos selecionar, por exemplo, uma face cilíndrica e o SOLIDWORKS automaticamente vai assumir o eixo central dessa face cilíndrica. Pode ser uma aresta circular ou pode ser, inclusive, uma face cónica. Todas estas entidades que foram selecionadas são entidades que têm um eixo virtual. Nós podemos ver exatamente estes eixos se ativarmos a opção de eixos virtuais aqui na visualização. Aqui temos os tais eixos virtuais da peça e podemos também selecionar estes mesmos eixos para usar como rotação. O sentido da rotação é dado por esta seta. Se considerarmos a técnica da mão direita, se considerarmos a técnica da mão direita, por exemplo, se orientarmos o nosso polgar no sentido desta seta e tivermos a mão aberta e fecharmos a mão, esse será o sentido de rotação das cópias criadas. Então, neste caso, vamos selecionar aqui este eixo. Vamos querer quatro cópias e elementos passados ao longo de 360 graus e a operação a copiar vão ser estas três que aqui estão. ou seja, o boss extroito 4, filet 1 e filet 3 e podemos ver exatamente essa operação a ser criada. Vamos explorar só aqui mais algumas opções que dizem respeito ao equal spacing e ao ângulo que está a ser usado. Para a opção de equal spacing, quando está ativa, basicamente o que se faz é espalhar as quatro cópias igualmente espaçadas ao longo dos 175 graus, neste caso, 160 graus. E, cá está, ele ajusta o posicionamento das quatro cópias, ou seja, quatro incluindo sempre a original, igualmente espaçadas ao longo dos 160 graus. Caso o equal spacing esteja desligado, ou se aumentarmos, por exemplo, se aumentarmos o número de cópias podemos ver que ele vai sempre espaçar igualmente entre si. E agora, o que sucede quando nós desativamos o equal spacing é que a distância entre cópias, neste caso, por exemplo, 55 graus, o ângulo entre cada uma das cópias vai ser, então, os 65 graus que estão definidos aqui. E, se aumentarmos este valor, basicamente estamos a aumentar o ângulo entre cada uma das cópias. Para este exemplo, em particular, queremos quatro cópias igualmente espaçadas ao longo dos 360 graus e temos, então, a nossa cópia, o nosso padrão circular. E o que é que sucede, por exemplo, quando nós não temos nenhuma entidade geométrica, cilíndrica ou aresta circular, que nos permita usar o eixo virtual dessa entidade para fazer, então, o padrão circular? Nós temos que criar um eixo de geometria para usar como eixo de referência para o círculo, para o padrão circular. Neste caso, Reference Geometry Axis e vamos usar, por exemplo, a intersecção entre o plano da frente e o plano da direita para criar o eixo que vai servir como referência para o padrão circular. Uma vez criado, ele ainda está selecionado, então, Circular Pattern. Queremos quatro cópias igualmente espaçadas. Neste caso, da operação Catextrude 1, que está aqui posicionada. Quatro ou oito, por exemplo, ou inclusive qualquer outro valor. Desta forma, conseguimos fazer padrões circulares em geometrias que não têm qualquer entidade circular disponível para usar como eixo. Relativamente a espelhos, operações de espelho. A operação de espelho é uma operação bastante útil e que pode aumentar a performance da peça no que diz respeito à modulação. Mais uma vez, por baixo do Linear Pattern, temos aqui o Mirror. Ou, por exemplo, neste caso, temos a operação individualizada aqui no Command Manager. E vamos usar, por exemplo, uma própria face do modelo como plano de espelho. E temos duas opções. Uma delas é realmente fazer a cópia ou espelho das operações, que nos obriga a selecionar todas as operações da peça. Mas, tal como acontece no Linear Pattern, o que o software está a fazer neste momento é calcular todas as condições iniciais e finais de todas estas operações que estamos a copiar. Isto significa que, a nível performance, se avaliarmos exatamente isso mesmo, esta operação de espelho que foi criada é uma operação bastante pesada. Ou seja, ela tem cerca de 45% de tempo de reconstrução total desta geometria. E, neste caso, por todas as operações que têm condições finais simples, sem ser up to body ou up to surface, que possam complicar o espelho. Nestes situações, é muito mais vantajoso se utilizarmos a operação de espelho, mas usando a opção de body-to-mirror. Ou seja, neste caso, o que o software vai fazer é replicar toda a geometria de uma vez só, criando a operação espelhada. E, se formos avaliar mais uma vez a performance da peça, podemos ver que a opção de mirror 2 ocupa, neste caso, cerca de 17% de tempo de reconstrução da peça, que é bastante inferior ao caso anterior. A operação de espelho pode ser usada ainda para situações mais fáceis, ou não tanto para o body completo, mas para operações isoladas. Por exemplo, neste caso, o objetivo desta peça é espelhar esta furação de fechadura, segundo o plano horizontal e segundo este plano vertical, que foram criados exatamente para este propósito, através de features, reference geometry, plane. Queremos, então, fazer o mirror segundo o plano horizontal, horizontal mirror plane, neste caso é um plano vertical, que vai servir para fazer o espelhamento horizontal, e a operação que vamos copiar, que vamos espelhar, vai ser a operação keyhole. E podemos ver exatamente que esta operação está espelhada, sem qualquer dificuldade. Agora, para baixo, utilizando este plano de espelho vertical, nós queremos espelhar somente esta instância da direita, cá para baixo, que foi criada usando a operação mirror. O que significa que, se nós espelharmos, segundo este plano, a operação mirror, o software, o software, o software que vai usar também, vai espelhar também a instância original. Poderíamos selecionar somente a instância original, mas o que nós pretendemos é exatamente espelhar somente a cópia do espelho. Então, neste caso, em vez de usarmos a opção de features to mirror, vamos usar a opção faces to mirror, e vamos espelhar somente as faces da cópia. podemos ver a pré-visualização que está a ser criada, e desta forma espelhámos somente a geometria da cópia inicial. Em algumas situações, poderá ser vantajoso utilizar somente a opção faces to mirror, em vez de utilizar a opção features to mirror. Continuando com os quadrões, vamos então avançar para o padrão de preenchimento ou fill pattern. O padrão de preenchimento ou fill pattern serve para nós criarmos, por exemplo, uma chapa furada ou uma chapa de folha com uma determinada junteria. Neste caso, ao ativar o comando fill pattern, temos que especificar qual é a superfície que queremos preencher com o padrão. Temos vários layouts de padrão, ou seja, vários tipos de padrões que podem ser criados. E, para criar a furação, se for um padrão de furações, podemos utilizar a opção de create seed cut, em que o SolidWorks nos providencia já quatro formas pré-definidas, círculo retangular, losango ou então um polígono. E, neste caso, se nós quisermos fazer uma chapa furada com furos circulares, digamos com um diâmetro de 15 milímetros, uma distância, por exemplo, um padrão completamente linear. Podemos ver que ele distribui as cópias linearmente com uma distância de 25 milímetros entre elas. Horizontal e vertical. Ou então podemos dar alguma inclinação, algum ângulo de inclinação. Por exemplo, 35 milímetros de inclinação segundo esta aresta que aqui está. Temos aqui, então, a nossa referência. E ângulo de 60 graus. Podemos ainda definir, por exemplo, um limite, que se não quisermos cópias a menos de 6 milímetros ou 10 milímetros das laterais, porque o software SolidWorks utiliza o limite exterior da face para criar o posicionamento das cópias. Podemos ainda especificar que não queremos cópias a menos de 5 milímetros da aresta do limite da superfície selecionada. E podemos ver que temos 57 furos criados nesta furação. Ou neste padrão. Por outro lado, imaginemos que, e temos aqui uma determinada região da peça, que não queremos furar com este padrão de preenchimento. Podemos usar, por exemplo, a ferramenta de split line, para dividir a peça ou a face, neste caso, para dividir a face em duas, sem qualquer alteração geométrica ou área. E, desta forma, quando vamos fazer, então, o fill pattern, podemos selecionar esta face daqui. Aqui, mais uma vez, create seed cut. Temos um fur, por exemplo, com os tais 15 milímetros, exatamente com os mesmos espaçamentos, com o limite de 5 milímetros nas arestas. Embora o full preview mostre esta cópia daqui, quando aceitarmos, podemos ver que, nesta região da face dividida, o solveter, o solveter, não vai criar qualquer tipo de cópia. Temos aqui uma cópia, por exemplo, que poderá ser eliminada. Então, vindo aqui ao fill pattern, podemos ativar a opção e deselecionar, ou selecionar, neste caso, estas cópias para que elas não sejam criadas. Ou seja, o fill pattern permite usar furações, conseguimos criar furações sem ter que criar qualquer junta adicional. No entanto, se for, por exemplo, uma chapa de folha com algum relevo, neste caso, estou a usar este formato elítico. E vamos fazer um padrão deste formato elítico segundo a mesma face, mais uma vez. Fill pattern, fill boundary vai ser esta superfície. E vamos, selected features, selecionar esta operação que aqui está. 35 milímetros, a 60 graus. Não queremos, por exemplo, ter cópias a menos de 6 milímetros. Podemos ver que temos, neste momento, 46 cópias criadas. Mas temos aqui duas que estão muito próximas do centro, da área que queremos evitar. Então, instance to skip. Ilumina-se estas duas cópias que aqui estão. E, ao aceitar, temos, então, o padrão da extrusão a preencher completamente da superfície selecionada. Continuando. Pronto. Vamos falar de sketch-driven pattern. Então, como diz o nome, é um padrão que depende de um sketch. Neste caso, queremos fazer um padrão deste role, desta operação role wizard, segundo o sketch 5 e segundo o sketch 6. E, para fazer estes padrões, o que nós necessitamos é de criar pontos sketch. O que significa que extremidades de linhas não são contabilizadas para este padrão. Ou seja, é necessária a colocação de pontos sketch no sketch. Deixando esta linha aqui criada e fechando o sketch. Vamos, então, fazer um padrão sketch-driven. Utilizando, então, o tal sketch 5 para fazer o padrão. E podemos ver, na pré-visualização, que as extremidades da linha não são contabilizadas, se serão contabilizados somente os pontos sketch para fazer o padrão. Temos aqui outro sketch 6. Então, mais uma vez, sketch-driven pattern. Segundo sketch 6. A operação que queremos copiar é a operação role. e cá está completamente colocada em cima daqueles furos que ali estão. Outro tipo de padrão que também é guiado por um sketch é o curve-driven pattern. Mas, neste caso, o curve-driven pattern poderá ser guiado por um sketch de caminho. Ou seja, é guiado por linhas, arcos ou splines. Neste caso, temos aqui uma tampa de motor. Temos aqui uma furação criada com o role wizard. E queremos propagar esta furação ao longo deste caminho. E o padrão que vamos usar é exatamente o curve-driven pattern. Ora, para a direcção 1 selecionamos o sketch que foi criado por caminho. E eu evidencio a palavra sketch porque, se selecionarmos na área gráfica, vamos selecionar somente uma entidade desse mesmo sketch. Então, neste caso, será necessário ir na árvore de operações selecionar o sketch criado para esse efeito. Número de cópias ao longo desse caminho. Igualmente espaçadas ou não. E a operação que queremos copiar é exatamente o furo. Este furo tira algum cuidado para posicionar coincidente com o caminho, neste caso, no ponto de intersecção entre a linha e o arco. Mas, poderá ser colocado em qualquer região do sketch que compõe o caminho. 20 cópias igualmente espaçadas ou espaçadas a 20mm entre si. Podemos aumentar o número de cópias. Existem aqui várias opções, mas, neste caso, o que pretendemos mesmo é equal spacing ao longo daquele caminho. E temos, então, a tampa de motor completamente criada, com as furações igualmente espaçadas entre si. Existem algumas questões relativamente às opções deste tipo de padrão, CarbDriven Pattern. Especialmente quando as entidades que estamos a replicar não são furações simples, mas têm alguma complexidade geométrica. Por exemplo, neste caso, temos uma operação de slot. Temos um catextrude que foi recriada com uma entidade de slot para o sketch. E o slot está centrado no início do caminho. O que é que isto significa? Quando vamos fazer o padrão, temos já aqui o padrão criado, temos um padrão perfeitamente espaçado igualmente ao longo do caminho, 16 cópias. E podemos ver que a entidade de slot está sempre centrada no caminho. E, neste caso, temos a opção de tangente à curva, pelo que nas regiões em que temos arcos ou splines, a cópia vai estar tangente ao caminho, centro. E podem reparar também que o centro do slot está sempre coincidente com o centro ou com o caminho que está a ser usado, incluindo a última cópia. Podemos ver, então, aqui no centro. Temos aqui duas opções principais. Curve method, o offset curve transform curve, que neste caso, em particular, não se nota diferença. Mas o alignment method já se vai notar em que podemos ter as cópias, então, tangentes à curva ou alinhadas à entidade original, digamos assim. Podemos ver que todas as cópias estão perfeitamente alinhadas com a original, mas a seguir o caminho, lá está, mais uma vez, segundo o centro da slot. Quando o sketch usado ou a entidade que estamos a fazer o padrão não está perfeitamente centrada no caminho, no caso deste retângulo que está preso somente aqui pelo canto, o comportamento já não é tão intuitivo, mas conseguimos ver que o original e as cópias estão sempre alinhadas segundo o caminho, mas podemos ver, por exemplo, aqui que a cópia está centrada no caminho, incluindo a última entidade. E podemos ver também que o ponto nem sempre está coincidente com o caminho. Ou seja, é preciso ter algum cuidado extra quando estamos a utilizar este tipo de entidades geométricas para fazer. O ideal será mesmo colocar a entidade original centrada no caminho para que as cópias tenham um comportamento mais linear, digamos assim. A opção do transform curve, o que vai fazer é que vai inverter o posicionamento das cópias relativamente ao caminho. E temos que ver exatamente isso mesmo aqui. Nestas cópias, o retângulo e as cópias estão acima da linha e aqui mantém-se acima da linha quando deveriam estar abaixo, mantendo-se tangente à curva. E se alinharmos com o sítio, devemos ver também a mesma situação. Mantém-se sempre alinhado. Aqui alterna de estar em baixo do caminho e está em cima. E aqui, mais uma vez, volta a inverter outra vez o posicionamento relativamente ao caminho. Muita atenção sempre nestas opções. Explorem, verifiquem se o resultado final é o pretendido e somente depois é que aceitem a operação no final. Outra questão, outro exemplo também muito interessante. É, por exemplo, este tipo de geometria. Ou seja, queremos criar uma escada em espiral ao longo deste dedo. Então, podemos utilizar um padrão de curva no qual vamos replicar este primeiro degrau e nestes casos só temos que ter atenção aqui à face normal em que temos que selecionar uma face circular. geralmente poderá ser selecionada a face da própria escada em si. Aqui. Ok? Ou então, neste caso, está a ser selecionada esta face que aqui está porque também é circular e o eixo dela está também no centro da curva. Estamos a seguir uma espiral que foi criada através da operação de Curves. Basicamente, estamos a ter 20 degraus igualmente espaçados. Podemos variar o número deles e verificar o resultado final. Ok? Continuando agora para os padrões de tabela. Neste caso, os padrões de tabela precisam de uma entidade principal, que é um sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas foi criado utilizando o Reference Geometry coordinate system e o mesmo está posicionado no centro do sketch de retângulo que foi usado para criar esta extrusão retangular. Ativando o padrão tabela, Table Pattern, Table Driven Pattern, é-nos apresentada esta caixa de diálogo onde nós temos que selecionar primeiro o sistema de coordenadas para termos o X e o Y que vão dar a tabela. Quais é que são as operações que queremos copiar? Neste caso, o retângulo. E, em seguida, introduzir, então, os valores das cópias a nível relativamente àquele sistema de coordenadas. Ou seja, 25,50. Podemos ver ali o preview das cópias a aparecer. 15,30. 100,30. E podemos ver exatamente o resultado final. Alternativamente, podemos ir buscar estes valores que aqui estão através de uma tabela. Essa tabela poderá ser feita de duas formas. Neste caso, tem um Table Pattern que foi gravado a partir já de uma operação de tabela. SLDPTAP, ou seja, Pattern Table. Ou então, neste caso, podemos ir buscar um ficheiro de texto criado desta forma. 25,50. Ou seja, separados com o espaçamento de tab. E, ao abrir, temos automaticamente os campos da tabela todos preenchidos. E temos as cópias todas posicionadas. As cópias estão posicionadas relativamente ao centroide da junteria. Ou seja, o centro deste retângulo encontra-se segundo estas coordenadas que aqui estão. Mas poderíamos usar, por exemplo, Selected Point e usar este campo que aqui está. E desta forma, estas coordenadas que aqui estão, podemos ver, "-10", "-5", que representa o posicionamento deste primeiro aqui está. 25,30 relativamente às cópias. Se voltar ao centroide, podemos ver então elas a voltarem ao posicionamento original. Então, se tivermos um ficheiro de texto com posicionamentos de furações ou operações que pretendemos fazer numa chapa, podemos usar o padrão de tabela para este efeito. Fechando, vamos usar então, abordar o último tipo de padrão, que é o padrão variável. O padrão variável, este é um exemplo muito semelhante ao anterior. E o intuito aqui é espalhar esta operação, segundo esta chapa, mas com várias cotas diferentes. Ou seja, vamos não só fazer variar o posicionamento da operação, mas também a altura e a largura que a controla. Ativando o variable pattern, temos então que selecionar qual é a operação que queremos replicar. E temos que selecionar qual é que é o sketch, neste caso, que contém, ou os vários sketches que contém as cotas que vão ser controladas no padrão. Neste caso, é o sketch 2, que tem a cota comprimento, altura, distância vertical e distância horizontal. Uma vez selecionado, podemos então criar a tabela do padrão. Criando a tabela do padrão, nós vamos querer fazer, por exemplo, 3 cópias. Agora, podemos acrescentar aqui 5 cópias. Posso, por exemplo, acrescentar aqui 5 colunas. E o que queremos controlar, as variáveis que queremos controlar, é o comprimento, a altura, a distância horizontal ou a distância vertical. E a distância vertical. A partir daqui, é só uma questão de preencher a tabela, para criar as 5 instâncias. Nós poderíamos fazer 5 operações de extrusão, poderíamos fazer 5 sketches diferentes. Neste caso, temos um único sketch a controlar tudo. E, por exemplo, temos aqui 200, 10, 15, 25. Update preview. E podemos ver a primeira cópia aqui a ser criada. Indo para a segunda linha. Agora, 290, 40. Update preview. E temos aqui a segunda cópia a ser criada. Quando selecionamos uma das células da tabela, podemos ver que o software evidencia qual é a cópia que estamos a alterar. E, mais uma vez, isto pode ser feito também através de importar do Excel. Devemos ainda, por exemplo, vir aqui, copiar numa tabela do Excel. Copy. Voltar ao Solidworks. Paste. Update preview. E temos, então, aqui as várias instâncias criadas, com as várias medidas diferentes. Se quisermos retirar alguma delas, podemos, por exemplo, suprimir aqui a instância do Skip. Update preview. A cópia é retirada. Aceitamos no OK. E podemos, então, aceitar no verde. Aceitando no verde, temos aqui o padrão variável. E as várias instâncias ficam aqui recriadas. E podemos, por exemplo, ativar ou suprimir consoante a necessidade. Este exemplo é um exemplo bastante simples, para vos mostrar exatamente como é que funciona este comando. Deixamos mostrar aqui uma situação um bocadinho mais complexa, que é um escorredor furado. Um escorredor culinária. Neste caso, podemos fazer um padrão deste rol que aqui está. Temos aqui algumas cotas. E vamos, então, aplicar aqui o padrão variável. Variable pattern. A operação a fazer o padrão será o role. e a entidade que contém as cotas a variar é o sketch 12. Create pattern table. Vamos, então, vou só aqui afastar um bocadinho mais para a direita. Queremos, então, controlar o pitch, as instâncias e o ângulo. Quero fazer mais duas colunas, acrescentar mais uma, mais duas linhas, aliás, em que aqui o pitch vai variar em set entre elas. E uma vez que tenhamos uma variação criada, podemos utilizar como se fosse o Excel e, por exemplo, selecionar as duas células e arrastar que o software automaticamente vai espaçar, ou seja, pelos set entre cada cópia. Neste caso, as instâncias também vão ser, igualmente, vão aumentar de 4 em 4. Então, 36, 40, selecionando as duas e arrastando, 44, 48. Mas os ângulos já vão estar completamente diferentes, em que vão variar entre 5 e 10. Então, neste caso, selecionas as duas células e com a tecla control arrasto até cá abaixo. 5 e 10, 5 e 10. E aceitamos e damos um OK. O padrão é recriado e vamos, basicamente, criar mais algumas filas de furações aqui. Mesmo a situação com este slot que aqui está, ele vai ser replicado aqui ao longo deste, como se fosse um padrão circular. Mas o comprimento dele vai variar em cada uma das cópias. Então, mais uma vez, variable pattern, a opção que vamos copiar é o slot. E o sketch que tem é o sketch 10. Create pattern table. Então, neste caso, queremos fazer variar o ângulo, o slot offset e o slot length. Queremos adicionar, pelo menos, mais 20 cópias. Vamos ver se é suficiente ou não. O incremento de ângulo vai ser 18. Uma vez criado o incremento, podemos só copiar até cá abaixo. 360 não. Temos que criar, pelo menos, uma linha. Só os 342. O slot offset vai variar entre 10 e 25. Então, agora, com a tecla control, copio tudo. 10, 25, 10, 25. E aqui, o slot length vai variar entre 40 e 25. Update preview. Podemos verificar, antes de aceitar a tabela, se é realmente isto que pretendemos. Podemos ver que o software evidencia a entidade que estamos a avaliar. Agora, é exatamente isto mesmo. Ok. Aceitar. temos, então, o nosso padrão variável criado, para obter o resultado final. Finalmente, o último exemplo que tenho para vos mostrar, diz respeito à opção de padrão de geometria. Esta peça foi criada com padrão linear simples, em que o original é a operação lilás e as cores laranjas são as cópias. E o que acontece aqui é que, como eu vos mencionei logo desde o início desta sessão, quando nós fazemos padrões, o SOLIDWORKS calcula a condição final da operação que está a ser replicada. E, neste caso, esta extrusão que está aqui feita tem uma condição final de offset from surface a 10mm. Ou seja, independentemente do formato geométrico da peça base, aquela extrusão vai estar sempre a 10mm na base da extrusão principal. Neste caso, as cópias, como respeito à condição final, também vão manter exatamente esta condição final de 10mm. Agora, se não for isso o comportamento pretendido, e quisermos que as cópias tenham sempre uma forma geométrica exatamente igual à inicial, teremos então que ativar o Geometry Pattern. Podemos ver que, pela pré-visulação, se for preview, é exatamente isso que ele está a mostrar. Ou seja, as cópias são exatamente iguais à original, com as vantagens ou desvantagens que daí advém. Voltando, então, para o PowerPoint. Por hoje, para esta sessão, era tudo o que tínhamos para vos mostrar. Seriam disponibilizados todos estes exercícios que viram durante a sessão de hoje, através de disponibilidades.scedio.com, curso online de introdução ao SOLIDWORKS. Ou, neste caso, se forem à página da Scedio, está disponível aqui em baixo, na secção das notícias e eventos. Será também disponibilizado através da Scedio. Poderemos também, fiquem atentos para mais notícias e afins. E esta sessão também será disponibilizada no canal YouTube da Scedio, onde já estão disponibilizadas as outras sessões anteriores, que já foram dadas há umas semanas atrás. E quero também deixar o convite para a próxima sessão, que irá ser realizada dia 2 de junho, à mesma hora, às 11h30, onde vamos abordar as operações de revolução e de SWIPs. Para agora é tudo. Bom trabalho e obrigado.